E tamo de volta com mais gameplay de Thor of War 3 Kingdoms. No vídeo passado a gente deu uma surra nesses três exércitos aqui do C.M.L.A.N.G., né? Que era o nosso irmão. E tamo na defensiva agora. Não tem muito o que fazer aqui. A gente tem que ficar um perto do outro aqui. O nosso lendário general voltou pra casa pra se recuperar. A gente vai recrutar ele de novo no próximo turno. E é isso. Vamos passar aqui. Tomara que só abre grana pra gente continuar. Ah não, peraí. Tem coisa pra fazer aqui ainda, né? Tem exército pra mover. Vamos mover esse exército aqui. Que a gente tem que tomar esse lugar aqui no próximo turno. Depois a gente tomar aqui. A gente toma esse lugar aqui. E a gente vai ter um caminho bem grande pra esse pedação aqui embaixo. O Império Dinh vai ser todo nosso aqui. Vai ser tudo nosso aqui embaixo. E a grana vai subir, hein? Vambora. Tem uns lugares que eu tô pensando em isentar economicamente. Esse lugar tá gerando três, cara. Muita corrupção. Mas peraí. Nossa, tá gerando muito pouco, cara. O que que a corrupção aqui é tão alta? Ah, deve ser alguma... Algum problema no... Algum problema no negócio do presságio sinistro, né? Que a gente recebeu. Vamos passar o turno. Eles atacaram a gente de novo, galera. Olha isso. Eles de novo atacaram a gente, cara. É brincadeira, irmão. Tá de brinquedo com o time, brother. Vamos ter que lutar isso aqui. Esse meu general aqui tá muito fraquinho, mas dá pra usar ele na batalha. Esse daqui vai com certeza ser utilizado em batalha. Essa daqui, esse daqui também. Acho que eu vou usar todos os generais de isca. Pra bater no exército inimigo com eles. Pô, o mapa não carrega? Carrega o mapa no... Aí, carregou. Beleza. Vamos ter que lutar. Aí, tamo aqui. Cara. Vai ter que acontecer aqui a batalha, né? Caramba, eles têm dois exércitos pra dar reforço, né? Isso que é... Isso que é foda, né? Vamos ficar aqui. Ah, peraí. Ah, não. Já dá pra fazer o seguinte, ó. Vamos botar as armas de cerco tudo aqui. Todo mundo já do lado de fora, galera. Ó. Vai ser aqui nossa bat... Vai ser aqui nossa batalha. Não tem essa, não. Venham, covardes. Cadê a nossa generoa? Vem pra cá, generoa. Pena não ter flechita de fuego, né? Vamos pra cá. Mais deles estão vindo. Ah, eles estão bem ali. Olha que covardes, mano. Eles vão vir pra cima da gente. É, eles vão vir pra cima. Cobardes. Aqui, o problema aqui é cavalitos, né? Os cavalitos. A trilha sonora do Three Kingdoms é tão boa. Vamos lá, vamos ver. Arqueiros, tira o Skirmish Mode. Fica junto aqui, todo mundo aqui numa... Numa formação maneira aqui. Cara, eu vou lá pra cima. Pegar meus generais aqui que estão em bom estado aqui. Vou pegar esses dois aqui. Vamos lá. Vamos pegar esses dois aqui que estão com a vida alta. Eu não sei se eu ataco aqueles caras ali ou se eu ataco os inimigos que estão vindo aqui, hein? Deixa eu pensar. Let me think. Esse aqui é arriscado. Esse aqui tá arriscado e ir morrer. Acho que eu vou deixar os mais fracos aqui. Seguinte. Shield Wall. Não é porque os caras estão fraquinhos que eles não podem usar Shield Wall, né? Bota aqui dentro os arqueiros aqui. Aqui não tem Shield Wall, não? Ih, não tem, mano. Isso aqui é... Infantaria... É aquela infantaria de guarnição, né? Infantaria de guarnição. Não tem Shield Wall. Droga. Tá, vamos lá. Bota esse cara aqui. Esse cara aqui. Seguinte, cara. As balistas estão viradas pra onde? Vamos virar pra cá pra acertar o inimigo que vai vir naquela direção. Eu posso vir com esses generais aqui e dar uma surra nesses inimigos fraquinhos aqui. E matar uns caras aqui. Cara, acho que eu vou até fazer isso. Na moral, vamos fazer isso. Vamos deixar todo mundo alinhado aqui. Beleza, tá todo mundo alinhado. Vamos lá. Eu acho que eu consigo matar os caras bem fraquinhos aqui. Vamos tentar. O foda é lanceiro, né? Bom contra montarias. Bom contra montarias. Nossa senhora. O foda é lanceiro, galera. O foda é lanceiro, galera. De lanceiros arde problema. Vamos atacar esses merdas aqui. Já recuo aqui pra não morrer. Sai, mulher. Não dá, não dá, não dá, não dá. Só tem lanceiro aqui. Eu até poderia brigar com esses caras. Vamos brigar com esse maluco. Vamos brigar com esse maluco aqui, mano. Vamos matar esse cara aqui. Matou. Matou um general. Já matou um general inimigo já. Já morreu. Já morreu um general inimigo. Vamos bater nos cavalinhos inimigos agora. Acho que eu consigo matar uns aqui. Pronto. Estão fugindo já. Esse aqui... Mano, esse comandante aqui vai morrer também. Vem pra cima, otário. Pra tu ver se eu não te arregaço. Nossa, eles vão chegar exaustos. Ou eles não vão vir aqui? Eles vão chegar bem exaustos aqui em mim. Eles não vão conseguir chegar na gente com força total, não. Eu vou ter que usar esses caras pra matar os cavalos. Ou eles vão tomar muito dano de arqueiro e vão morrer. Tem isso também. Vamos ver. Se eles entrarem no range aqui, eles estão mortos. Vamos acelerar um pouquinho. Acelerou, acelerou o coração. Vamos lá. Fora do alcance. Ninguém quer duelar comigo. Esse cara aqui perde pra mim, mas ele tem pouquíssima vida, esse Simajun. Eu quero que eles entrem no range, né? Entrem no meu range, covardes. Ponto cavalo em um, dois, três, quatro. Meu Deus. Esses cavalos estão tão fraquinhos que eles chargarem e eles morrem, né? Tem essa questão também, né? Chargou, morreu. Tem você aqui, lanceiro. Ah. Milícia de arqueiro vai morrer aqui. Será que o balestreiro acerta? Eu não queria que o balestreiro mirasse nesses inimigos fraquinhos aqui. Acho que eu consigo matar esse cara aqui. Não era pra o balestreiro estar mirando nesse inimigo fraquinho, não. É pra você mirar aqui, balestreiro. Os caras dali da frente. Não, não. Lanceiro maldito. Tem que mirar aqui, ó. Ah, 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 ah. É, já tá mirando bem ali. Não precisei nem acertar. Não precisei nem... Botar pra mirar o que eles já estão fazendo. Vamos matar o general deles? Será que a gente consegue? Vamos matar o general deles. Meu irmão, eu quero matar esse cara, velho. Morreu. Boa, ganhamos bônus aqui, ó, rival. Ganhamos bônus aqui, mano. GG, agora é só correr. Vamos vazar. Agora vai ficar esses caras aqui enchendo o nosso saco, mano. Isso é muito chato, cara. Isso é irritante. Vamos mirar nessa milícia de sabre aqui. Meu irmão, vai pra cá. Cavalaria do cara não me deixa sair. Toma, tiro de balista na cara. A formação esparsa ajuda, né? Mas não é o suficiente aqui. Maluco, entra! A mulher tá parada lutando ali. Que louca. Crazy woman. Crazy bitch. Aê. Mira aqui nesse inimigo aqui. Vou mirar nesses caras aqui. Não me deixa sair. Eu vou acabar com esses malucos aqui. Não vai sobrar nada. Vamos lá. Vamos lá. Já tá morrendo tudo, cara. Tá todo mundo morrendo já. Vamos mirar ali. Sai daqui que você tá tomando tiro. Tá morrendo todos os generais inimigos já, mano. Não tá sobrando nenhum. Maluco, não sobra um. Vou continuar atacando flechada aqui. Atacando tirão de balista. Recusa a duela, que eu não sou trouxa. Tentar matar o cara aqui. Tentar matar o cara. Ataca aqui. Tentar matar o cara. Tentar matar o cara. Tentar matar o cara. Fecha aqui. Maluco, que batalha foda. Vamos vir pra esse lado aqui. Eu vou deixar todo mundo. Nossa, olha esses crossbows, cara. Atirando por cima. Isso tá muito bonito. Isso é very bonito de se ver. Vou matar esse cara aqui. Vou matar esse maluco aqui. Tu vai morrer, filha da mãe. Ou não. Não, esse cara não vai morrer não, mano. Esse cara é muito forte. Ataca aqui. Ataca aqui. Vamos atacar aqui agora. Beleza. Beleza. É nossa essa batalha aqui. Cadê os meus generais? O cara não morre, galera. O general inimigo que eu tô querendo matar não morre. Vamos matar os outros generais aqui. Os estrategistas que estão aqui sozinhos. Beleza, derrubamos uma. Vamos derrubar mais aqui. Vamos derrubar mais aqui. Acho que esse cara aqui não... Vamos voltar pra cá. Volta pra cá. Deixa o cara tomar uma flechada no rabo dele. O que que dá na cabeça dos inimigos pra virem pra um combate tipo esse aqui, tá ligado? Não é óbvio que eles vão perder uma batalha dessas contra nosso exército magnífico? Olha isso, mano. A quantidade de flecha voando na cabeça do maluco. Mata logo esse cara aqui. GG, mano. Olha isso. Quanto inimigo fugindo, cara. Caramba, é muita gente fugindo. Vamos só finalizar. Ah, é. Morreu os dois, cara. Sobrou ninguém. Que palhaçada é essa, mano? Dois mil e pouco de grana? Três exércitos diferentes? Olha, eu não tenho ódio desses caras, não, sendo sincero. Esse cara não tem rival nem camarada? As unidades deles são ruins. Olha, cara. Eu não quero essa tua xícara de argila, não. Vai embora. Astronomo. Mais apoio da nobreza. Isso ajuda na ordem pública, não ajuda? Ah, eu não queria matar essa mulher. Mas eu vou ter que matar. Foi mal. Tive que matar ela pra ficar com o astrônomo. E eu acho que eu não vou mais ser atacado. E mano, meu espião vai retornar? Vai. Tá bom. A minha grana aumentou por algum motivo. Eu não sei o que que tava rolando no jogo. Será que era o tanto de... Ah, agora eu tô vendo o que que voltou da grana. Tipo, eu ganhei muita grana na luta. Ih, tem um exército inimigo bem aqui. Caramba, esse cara vai atacar essa cidade aqui, maluco. Já era. Eu vou perder essa cidade aqui sem conseguir me defender. Não tem problema não. Eu tive que me preocupar com o desgraçado que me atacou aqui. E isso fez com que eu ficasse... Prejudicado, né? Vamos pegar esse talento aqui pra pegar tiro ardente com a personagem. Eita, quem é que tá rindo? Vamos pegar esse aqui. Minha comitiva agora pode rechaçar. E eu vou recrutar de novo o nosso general que tava fraco. Ele... Kei... Kei Khan. Aê, ele tá se recuperando. Daqui a dois turnos ele vai tá apto... A batalhar de maneira lendária como ele era. Eu posso acabar com o Simalang aqui. Eu quero fazer paz com esse maluco aqui. Com esse Song alguma coisa. Eu não quero ser atacado pelas costas. Chega. Acho que eu tô em guerra com tanta gente, cara. Ah, esse cara aqui, mano. Fazer negociar o acordo. Se eu der dinheiro pra ele agora, ele aceita. Pronto, acabou. Dá uma grana pro cara, ele não vai me atacar. Maravilha. Maravilha. Esse cara já não vai me atacar mais. Era só isso que eu queria. Que agora eu tô safe. Agora eu posso destruir o Império Jin sem me preocupar com esse exército gigantesco aqui. Esse cara aqui tá se recuperando. Eu não sei se é bom botar ele pra lutar. Esses aqui, por outro lado... Eu acho que dá pra lutar com o Simalang e acabar com ele de uma vez aqui. Simalang. Vitória acirrada. Vitória acirrada. Acirrada, meu. Meu. Acirrada. What the fuck? Acirrada. Por quê? Vamos delegar. Ah, morreu. Nossa, morreu um monte de unidade nossa aqui também. Que isso. Ah lá. O povo me enxerga como líder e não posso abandoná-los. Cara, você... Eu gostaria de te utilizar. Mas você se recusa a aderir. E você é um problema pra mim. Você é um príncipe. Eu não gostaria de matar você. Eu deveria... Eu não queria matar ele, cara. Ele tem uns traits bons aqui, ó. Honra, humildade. Sinceridade. Eu não queria matar ele. Ele vai... Ele poderia me servir bem, ó. Guardas lanceiros pesados. Só que eu não consigo utilizá-lo. Desgraçado. Eu vou... Eu vou libertar, vai. Eu vou libertar porque eu quero ele como... Eu quero ele como... É... General, né? Bom, aqui se esses caras me atacarem, eu vou tomar uma surra. Vamos mover a mulher pra cá, pra perto? E a gente acaba com os inimigos aqui no próximo... Próximo turno aqui. Junto aos dois exércitos e acaba... Com esse settlement bem aqui do inimigo. Ahn... Cadê, 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 cadê? Dominar aqui em cima. É nosso. Eita, tem um arrotão. É nosso. Beleza, é meu. Ocupa. Tesouro, olha. Beleza, descobrimos um tesouro. Ahn... Império Jin. Vai ser esse daqui, mas esses dois aqui a gente acaba com o lugar. E a gente tá quase na Coreia, galera. Olha, a Coreia é bem aqui, velho. A Coreia é bem aqui embaixo. Isso aqui é o Japão? Não, isso aqui não é o Japão, né? Pelo amor de Deus, né, jogo? Me trola, não. A Coreia é bem aqui. Será que tem uma DLC que vai adicionar a Coreia no Total War Three Kingdoms? Que vai adicionar a Coreia como uma espécie de estado... Ahn... De estado... Como é que se diz? Não sei explicar. Estado Cliente? Talvez, né? Eu acho que eu vou usar essa mulher aqui, essa Feng Lanning, como uma generoa. Acho que eu vou fundar um novo exército aqui com ela. Cadê ela? Ela tá bem aqui. Nossa, a comitiva dela é cara. Dois mil... Ah, ela tá em uma tarefa. Deixa eu ver aqui. Quanto tempo vai levar? Ahn... Não, tira ela dessa tarefa. Eu vou precisar dela pra liderar um exército e tomar essas terras aqui pra mim. Que tão próximas aqui. Uma, duas... Não, isso aqui vai ser o que eu vou tomar de volta, no caso. Esse castelo. Mas o resto vai ser ela. Cadê meu exército principal aqui? Ahn... Eu preciso destruir o Simamou. Esse cara aqui. Se eu não destruir esse cara aqui, ele vai dar trabalho. Vamos lá. Próximo túnel eu vou acabar contigo, maluco. Tá com medo já? Tá tremendo? Cavalo, espada boa. Nossa, não tem espada boa. Deixa eu ver aqui quem é o herdeiro da facção. Vamos trocar os itens dele? Pronto. Pronto. Agora melhora a... O contentamento de geral. Cadê meus outros exércitos? Esse aqui tava guardando os portões, não tava? Será que seria bom dar um upgrade no portão? Acho que eu vou fazer isso, mano. Aumenta a capacidade de reserva. Esses portões tem que ser upgradeados. O mais rápido possível. Eu consigo pegar as duas passagens? Deixa eu ver aqui. Nossa, eu tenho que dar... Olha a volta, velho. Jogo, filha da puta. Caralho. Olha a volta que eu preciso dar, cara. Pra pegar os dois portões. Não vou, mas não vou mais não. Vamos dar upgrade aqui na indústria. Que eu tinha me esquecido. Que merda, cara. Caralho. Eu achei que o boneco ia fazer uma rota tipo por aqui, tá ligado? Puta merda. Nunca mais confio no auto-tracking do jogo. Cara, que merda. Vamos passar o turno. Ó, moleque ia arranjar casamento, ó. Shen Shang Shang oferece um casamento e nosso personagem se juntará a tal facção. Não, não posso. Nossa, eu não posso casar o meu personagem. E ele vai se juntar a facção dela. Não, mas eu teria que fazer o casamento com você, idiota. Ah, mano. Não, meu personagem vai ficar com você, né? Não vou fazer, não. Ok. Ok. Os caras estão fazendo paz aqui. Emboscada aonde? Aonde que falhou? Ah, eu perdi a visão porque meu espião voltou pra casa, né? Tem esse negócio também. Tá, a mulher que eu mandei voltar tá aqui. Vamos fundar o seu exército aqui, mulher. Pronto. Ela fala um negócio aleatório ali, que é chinesa. A chinesa fala uns negócios aleatórios mesmo. Fala... Você não entende porra nenhuma. Olha lá. É muito louca essa mulher. Vamos trocar aqui as unidades dela. Essa cavalaria, acho que eu vou... Eu não sei se eu tiro. Eu vou deixar, vai. Espadachim de Dao. Espadachim de Dao. Podas. Deixa eu colocar uns lanceiros aqui. Infantania de Gi. Guarda de Ki. Pronto. Lance, espada e cavalo. Vai ser... O cerco vai ser feito aqui. É só uma fazenda. A gente toma fazenda fácil aqui, Gi Gi. É... Fiquei sem grana. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Renda de comércio, crescimento. Não quero isso, não. Menos recurso pros outros. Saques bárbaros, não sei aonde. Experiência pra tal personagem. Menos... Ah, vamos mudar o upgrade em Luoyang, né? Vamos pegar bônus para Luoyang, que é esse lugar aqui. Qualquer coisa que eu vou fazer em Luoyang agora vai ser mais barato. Eu acho. Confiando no jogo, né? Vamos lá. Tamo aqui na passagem. Próximo turno a gente pode tomar esse lugar aqui. A gente vai andar até aqui bem rápido, né? Caramba. Tá, vamos lá. Exército principal. Toma aqui. Vitória acirrada. Irmão, batalha noturna. Acho que não facilita muito, né? Só morreu o cavalo. E os generais perderam vida. Olha, cara. Cota de malha inflexível, eu vou querer. Você, eu vou liberar. Tchau. Simamô já era. O Simamô foi destruído, cara. Agora eu vou tomar esse outro lugar aqui. Do Simalhang. Eu vou fechar essa província inteira aqui. Alguém aqui eu pôr de nível. Ficando parado. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Eu acho que é bom esperar mais um turno, não é? Cara, acho que é bom esperar mais um turno pra atacar. Vamos fazer aqui uma emboscada. Fazer uma parada bem suja. Uma emboscada aqui que o inimigo vai... Vai vir de pau duro tentando me atacar. E vai acabar se ferrando no processo. Vamos vir pra cá. Próximo turno a gente ataca a cidade aqui. O Império Din deveria gostar de nós, mas ele nos odeia, pô. Olha isso aqui. Eu sou regente. Eu devia ter relações diplomáticas melhores com o Império Din, não deveria? Deixa eu ver aqui. Eu tenho como vassalar o Império Din? Deixa eu ver. Criar vassalos. Não tem como não, mano. Todo mundo me odeia. Acordo Comercial. Sima Yue. Sima Yue me odeia. Sima Yue eu vou ter que destruir, eventualmente. Eventualmente eu vou ter que matar ele. Tá muito arrogante. Tá muito arrogantezinho ele. Eu vou melhorar umas unidades aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Acho que a cavalaria desse cara pode melhorar. Catafrasse é muito caro. Cavalaria de Chong... Deixa eu ver aqui. Cavalaria de Chong nu é melhor. Vamos lá. A cavalaria do personagem sendo lendária faz uma diferença insana na hora de batalhar. E eu acho que tá na hora de passar o turno, né? Deixa eu ver como é que estão meus espiões. Eu posso mandar de volta o cara depois. Ou ele não vai. Ele já tá empregado. Deixa eu ver aqui. Ele tá voltando ainda? Ih, ele tá puto comigo, velho. Pera aí. Ah, ele tá bem puto, velho. Vou ter que dar um cargo pra ele. Orador. Não, vou ter que dar um cargo altíssimo pra ele, que ele tá puto. Ele deve ter sofrido muito lá no outro lado, lá. Deve ter maltratado ele pra caralho. Pera aí. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Nossa, mas que merda. Não consigo achar o mestre da caça. Mano, não achei um título decente. Vou equipar um item bom nele aqui. Pra tirar dele esse ranço que ele tá aí. Pronto. 17. Não dá não, velho. Deixa eu ver se dá pra achar uma posição pra ele na corte. Deixa eu ver se eu posso tirar alguém aqui. Tirar o Simafu. Não, não dá não, velho. Eu poderia exilar ele, mas eu quero usar ele daqui a pouco. Vou colocar ele junto da mulher depois. Quem mais eu posso mover? Ninguém. Acho que eu vou só passar o turno. Opa, emboscada bem sucedida. Mano, vocês são muito burros. Vou delegar. GG. Panchan. Cara, sempre procuro alguém digno pra afastar o caos. Peço que aceitem meus talentos. Olha. Deixa eu ver você. Cara, você é nível 4. Eu acho que eu posso usar ele, não posso, galera? Ele tem uma deformidade. Foda-se. Permite assustar. Pronto, vamos usar ele. Essa mulher aqui a gente liberta. Vai embora, vai. Incêndios florestais, cara. Que que é isso, mano? Esse não foi o cara que a gente recrutou? Desgraçado. 3 mil. Olha o custo pra consertar tudo, cara. Acabou com a nossa grana. Ah, o maluco lá entrou na facção. A Dojone retornou. Que ela é muito burra. Relacionamento a rivais. E, mano, os caras tão tudo ficando rival. Beleza. Ok. Revolta iminente. Aonde? Ah, por causa da... Ué. Aonde? Caraca, velho. Estão sabotando aqui. Tem alguém sabotando esse lugar aqui. Vamos colocar esse cara aqui. Vamos dar isenção fiscal pra esse lugar não revoltar. Ou deixar revoltar e quebrar a porrada, né? Tem isso também. Bom, a gente conseguiu aqui fazer a emboscada. Vamos lá, vamos começar o cerco aqui. Continua o cerco. Eu poderia esperar um turno pra fazer o cerco bonitinho, né? Mas foda-se. Vamos lá. Vitória acirrada? Que isso? Acirrada? Beleza. É, tem sempre esse problema, né? O cerco, ele tem essa questão. Tá bom, fiquem fazendo cerco aí então, vocês. Olha isso, mano. Safra ruim. Nossa, que... Tá dando tudo errado, cara. Tá tudo indo pro furago abaixo aqui. Tá, vamos tomar aqui a cidade aqui pra nós. Vitória acirrada também. Não dá pra atacar nesse turno. Só no próximo turno que a gente ataque isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Vamos diminuir aqui a alíquota. Pronto. Tá bem melhor agora. Não vai revoltar o lugar. O lugar que provavelmente revoltaria. Tem um exército pequeno ali em... Luoyang. Hong... Hongmong. Tem um exército grande do Simai bem aqui. O que a gente faz aqui, sinceramente, galera? Ataca logo? Deixa eu ver aqui. É um porto. Tá cheio de inimigo. Dá pra atacar. Dá pra fazer o ataque... O ataque do porra louca ali, não dá? É que eu não queria auto resolver. Vamos ver, vamos ver. Vitória pírrica. Pírrica. Olha, vamos ver. Vou invadir. É nóis. Não quiseram se render. Vamos invadir. Nossa, duas estacas de madeira. Mas eu vou invadir. Não precisa disso, não. Eu vou invadir por aqui, por aqui. Ou a gente invade pelo lado aqui? O que vocês acham? Pelo lado é melhor, não é, galera? Vamos ver aqui. Vamos vir bem aqui. A gente vem com os crossbows aqui no meio. Eles ficam atirando aqui dentro e os caras tomam as flechadas tudo errado. Cavalaria a gente bota pra vir pra cá, por esse lado. Tem que separar o exército inimigo. Se deixar junto, a gente vai perder. Eu acho que lanceiro tem que ir na frente, né? Não tem escolha aqui. Meio que lanceiro vai ter que ir na frente. Vamos fazer uns destacamentos bem pequenininhos aqui. Vem você e você aqui. Com você junto. Pronto. Vai, Kadi Adin. Kadi Adin. Kadi Adan. Vem pra cá. Pronto. Acho que é isso. Vamos lá. Vamos lá. Let's go. Formação. Massa, evasão corporal. Bônus de investida. Vamos entrar aqui. Sobrou um lugar mais vulnerável aqui pra gente atacar. Esse aqui. Tem que atacar esse aqui. Nossa, fogo, mano. Tá atacando fogo em nós. Vamos lá. Nossa, jogaram bomba no chão. Tá todo mundo queimando. Deu errado, mano. A defesa deles deu erradaço, porque tem fogo no chão. Tem churrasco brasileiro. Fogo de chão. Vamos lá. Vamos atacar aqui. É nosso aqui. Já entramos. Vamos usar a Fênix. Fênix divina. Bum. Já deu errado aqui. Vamos lá. Vamos atacar. Vamos entrar. Já deu tudo errado aqui. É nosso. Vamos atacar esses caras aqui. Os espadachinhos ficaram aqui, ó. Maluco. Que batalha foda. Os crossbow estão metendo flechada aqui. O cara voltou aqui. Invade, meu bom. Meu bom, invade. O que tá acontecendo aqui que o cara não tá invadindo? Tá bugado? Parece que tá bugado visualmente ali. E a parada, o cara não quer invadir. Bom, vamos dar a volta aqui. Dando a volta aqui, a gente mete o cavalo na bundita dos caras ali. Vambora. Vamos atacar aqui. A mulher tá puta. Maluco. Que bagunça, cara. Olha quanta fumaça. Olha quanta coisa. Tô adorando isso aqui. Vamos lá. Vamos atacar aqui. Essa batalha tá foda, mano. Eles têm bambinha de fumaça, velho. Que habilidade mais suja, cara. Habilidade bomba de fumaça. É uma habilidade muito cretina. Não é todo Total War que tem essas habilidades. Bomba de fumaça. Bomba de não sei o quê. No Shogun, uma das coisas mais filhas da puta era a ninja. O ninja, ele tinha uma habilidade de bomba de... De bomba de matar mesmo, de dar dano. Bomba de matar. As merda que eu falo. Tá, vamos sair daqui. E cabem aqui. Vamos entrar aqui. Bora, cavalaria. Mermão, olha essa cavalaria. Charge os caras nas costas. A mulher não me deixa usar a habilidade. Tobarde. Ataca aqui os malucos. Vambora. Cara, essa mulher não morre não. Morre logo. Cara, não deu tempo, galera. Foi a Blitzkrieg chinesa isso aqui. Vamos lá, bomba. Fênix divina. Toma. Eu sou mais esperta. Mulher é mais esperta. Toma, porrada. Eu vou matar ela. Aê. Eu não sei se eu mato ela, se eu derrubo ela. Acho que não vale a pena, não. Acabou. GG, mano. É nosso. Aê, porra. É nosso. Ocupa. É nosso. Nosso, nosso, nosso. O que é isso aqui? Ah, tá. Pontos de habilidade disponíveis. O que é bom colocar aqui? Alcance de movimento ao comandar. Vamos colocar o rugido. Que o rugido faz o inimigo fugir. Peraí. Qual que é a melhor armadura aqui? É essa daqui, né? Corta. Ah, as duas são iguais. Acho que uma é... Uma é de um tipo de set, né? E a outra é de outro tipo. Vamos lá, meu general. Vamos botar esse talento aqui. Zelo. Pronto. Agora todo mundo dá mais dano. Vamos dar upgrade na barricada aqui. Eu agora posso ir de um lugar pro outro com essa barricada. Quem é que tá descontente, mano? Quem é que tá puto aqui? Vamos dar um negócio pré-pronto. Dragão da terra. GG, Simafu. Pronto. Cara, acho que eu vou encerrar por aqui, galera. Eu queria ter conquistado esse lugar aqui. Nesse vídeo. Mas acho que eu vou ter que esperar. Um turno ainda, né? No próximo vídeo a gente toma esses lugares. Ó, Luoyang. Que eu tomei aqui. Que eu posso dar upgrade no lugar aqui. Vamos dar upgrade em apoio da nobreza aqui. Fazendas irrigadas. Pronto. Bom. Próximo vídeo a gente termina isso aqui, galera. Obrigado por terem assistido. Ah, não. Peraí. Tem um talento aqui, ó. Vamos pegar um talento aqui, ó. Guardas do Palácio. Custo de infiltração. Cartografia aprimorada. Renda de indústria. Custo de construção de minas. Tarefa disponível. Cargo administrativo. Olha. Que eu não sei o que pegar aqui. Vamos pegar a espionagem? Espionagem é o forte da nossa facção, né? E a gente pode usar mais tarde. Pra poder pegar os caras. De surpresa. Bom. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.